E aí, fala galera do YouTube, ele é o Paulo Nara, seja bem-vindos a mais um vídeo, seus malandrões e hoje rapazes, hoje minha gangue, estou aqui novamente no nosso GTA 5 Online, nosso GTA galera de cada dia, e pessoal o negócio é o seguinte, hoje quem fez essa corrida aqui foi um inscrito do canal, e ele colocou aqui no título, Chilled Ramp Insane, ô louco mano, eu nem vi qual carro que dava pra gente pegar, Vamos com o 4x4 mesmo, o Free Cowler né, mano, corridinha da metamorfose né, da transformação, vamos ver o que vai acontecer, eu gosto muito de escalar um monte Chilled pessoal né, um dos picos mais loucos aqui do GTA, então hoje vamos fazer uma baguncinha meus amigos, aquela baguncinha nossa de cada dia, só vamos mano, só vai, nossa será que a gente vai rampar aqui, vamos rampar aqui gente, faz muito tempo que eu não rampo aqui, Sabia que ia dar ruim, sabia mano, eu sabia que ia dar ruim velho, essa rampa não foi muito bem calculada gente, a Rockstar não faz rampa muito bem não gente, deu pra todo mundo ver ali que a Rockstar Games não sabe fazer rampa velho, olha, olha, não, ih rapaz, não, não filha, beleza, mano, negócio é o seguinte galera, Ou eu acabo destruindo aqui no mapa ó, explodindo no mapa desde o começo, ou fico lá pra trás e perco a corrida pessoal, longe de mim fazer isso, eu vou naquele pique, mano, naquele pique mesmo, ó, a gente tá aqui embaixo, nada de chegar perto do Monte Chilled, Nossa, quem aí já viu, ó, nossa, tem um monte de mega rampa lá em cima no Monte Chilled, clã, então o negócio é o seguinte, ó, vamos destruir pessoal, o botãozinho do gostei, esse daqui é um dos primeiros vídeos de dezembro gente, dezembro vai ser top demais, top demais mesmo, muito conteúdo top aqui pra vocês, então vamos destruir aqui o botãozinho do gostei, beleza gente, ó, deixe muitos joinhas, e também façam parte da minha gangue pra gente chegar logo, logo nos 7 milhões, beleza, o meu nome é Lipão e eu sou profissa, vamos passar daqueles obstáculos lá em cima gente, muito top, sensacional rapaziada, ai, 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 não bate aqui não, bate aqui não meu parça, não bate aqui não, e pessoal, vocês já estão de férias? Ai, meu Deus do céu, bate não, por favor, pessoal, quero saber se vocês já estão de férias da escola, eu acho que ainda não, na época que eu estudava, mano, assim, em dezembro mais ou menos eu já tava de férias porque eu era profissa no colégio, né pessoal, oxe, olha pra mim, olha pra mim, é lógico que eu era profissa no colégio, só 9 e 10, então em dezembro eu já tava de férias, né, é, só quando eu tava no ensino médio e o negócio ficava um pouco mais insano mesmo, mas eu quero saber aí se vocês já estão de férias, pessoal, porque agora em dezembro vai ter muito vídeo top, vai ser só vídeo, ó, insano, pessoal, só vídeo profissa no canal, não, sujo, olha a sujeira, olha a sujeira, mano, tem que dar um banho nesse pessoal, velho, nossa senhora, mano, o parkour logo, logo vai começar, meus amigos, as corridas mais tops, mais emocionantes são essas, que a gente fica aqui na expectativa pra entrar nos obstáculos, e tem um maluco aqui, ó, sujão, mano, é o kamikaze? Não, é Luiz o nome dele, esse aqui é pilantra, hein, esse aqui é sujão, e dá um banho nele, mano, um banho com água, com água fria mesmo, pra ver se ele fica mais limpo, foca a câmera, minha câmera tá desfocada, velho, meu Deus, minha câmera desfocou, gente, vou me mexer aqui pra ver se minha câmera foca, Não foca, velho, meu Deus, calma lá, gente, logo, logo, ela vai focar, e agora vai começar os obstáculos, nossa, vamos resetar, gente, meu Deus, agora voltou, gente, minha câmera, não posso perder o foco, gente, não posso perder o foco, Longe de mim, anda, fio, anda, fio, olha, mano, beleza, passei, tô em first, pessoal, meu Deus, isso aqui vai ser difícil, hein, Nossa, a Sand King não anda, velho, esse que é o problema, gang, a Sand King não anda, velho, Olha, Sand King, eu gosto muito de você, ah, nas trilhas, né, essas coisas, Ó, aê, profissa, profissional, profissional, pessoal, profissional no joguinho, o nosso objetivo é muito simples, é só passar aqui pros outros tubos, ó, Ó, vou meio capotando, assim, vou, não, tem que pegar mais velocidade, pessoal, não adianta, a gente, a gente tem que ir rápido, pessoal, não, ó, ó, o meninão aqui, ó, para, meninão, deixa eu ir antes, velho, Deixa eu, deixa eu imitar antes que, que você, nossa, agora vai ficar difícil, gente, agora, ó, eu tenho que encaixar naquele outro túnel, Hum, eu só quero ver como que eu vou passar, gente, eu tenho que pegar bastante velocidade, ó, 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 não, 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 eu sabia, velho, que eu não ia passar, ó, a Sand King, velho, é muito lenta, Boa, galera, ah, moleque doido, ah, moleque doido, ah, moleque profissa, é muito profissa esse menino limpão, ó, é muito profissa esse rapaz, vixi, vixi, passei, galera, passei, Eu gosto de, de túnel assim, gente, olha o tamanho desse túnel, né, muito gigantesco, e é a plataforma bem larga aqui em cima, isso daqui é bom, velho, Porque se fosse fininho, eu já ia passar mal, gente, eu já passei um pouquinho mal ali naquele túnel, porque tinha muita gente e eu não tava conseguindo escalar, E olha o estado da Sand King, pessoal, toda destruída, velho, tá muito destruída mesmo a Sand King, e, velho, o criador do serviço tá jogando comigo, que é o Lunatic, Ele que fez, e vocês viram que não tem checkpoint ainda, velho? Vocês viram que a gente não pegou checkpoint? Meu Deus do céu, eu acho que eu vou ir na plataforma laranja antes, meu Deus do céu, Berg, Galera, não tem checkpoint, meu, tô passando mal, Não Meu Deus, eu já tava chorando já, velho, você tem noção disso que eu vou voltar desde o começo, velho? Mano, é muito tenso, muito tenso, muito insano, muito insano mesmo, Ó, 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 beleza, muita calma nessa hora, pessoal, porque esse parkour aqui tá sendo de dar dor de barriga, Exatamente Sabia, mano, agora eu volto desde o começo, não, beleza, corrida impossível, tinha que ter um checkpoint aqui, pessoal, ó, eu tô passando mal já, ó, tinha que ter um checkpoint aqui, velho, Não gosto de corridas muito difíceis assim, como essa, tá ligado? Mano, sei lá, velho, Mas, tranquilo, Ó, óia, meu parceiro, é que o problema, mano, eu não sei, tá, eu tenho que ir na plataforma azul, Mas, tipo, é muito difícil chegar na plataforma azul, velho, é muito difícil chegar na plataforma azul, velho, É um por um na calma, irmão, isso que o criador falou, velho, vamos seguir aí a cal do criador, mano, Que não dá pra gente ir contra o chefe, né, papai? Que chefe é chefe? Meu Deus do céu, galera, eu tô passando mal! Ah, meu parceiro, alunate, que você, foi danadinho, você, ao invés de colocar um checkpoint ali, meu parceiro, não colocou, Olha só o criador do serviço aqui, rapaz do céu, passei mal, gente, mas o negócio é o seguinte, é só ir na calma, Um por um, que a gente passa, tá ligado? Mas o problema é que não tinha checkpoint, galera, e, tipo, Eu demorei muito, porque eu fui muito lento, muito lento, tive que passar, tipo, duas vezes, tá ligado, ó? Agora, beleza, passei de first, esse checkpoint, esse skill test aqui é brabo, pessoal, Esse skill test aqui é brabo de, 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 não é difícil, o problema, pessoal, que não tem checkpoint, velho, Tinha que ter um checkpoint ali antes da gente ir naquelas rampas difíceis, tinha que ter um checkpoint ali antes, Esse que foi o problema, mano, mas ao que tudo indica, esse skill test aqui é pra ser o skill test com o maior salto de Sandy King Já feito um dia aqui no canal, ô louco, voltou a Sandy King, pessoal, eu amo ela, mas eu odeio, tá ligado, a Sandy King? Meu Deus, um túnel de nitro, gente, ó o tanto de nitro, um, dois, três e, uou, caraca, mano, olha esse salto, moleque, que drop que é esse? Mano, eu acho que é o maior drop de Sandy King, vai, ó, girar igual uma hélice de helicóptero, pessoal, naquele pique, vai, naquele pique, Não, 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 vai explodir, sabia, sabia que explodiu, eu perdi o controle da Sandy King, era pra que igual uma hélice de helicóptero, Mas não deu, infelizmente não deu, rapaziada, era pra eu ter caído igual um... Esse salto aqui é insano, hein, olha, mano, ó, ó, muito insano, muito insano, é, um girinho assim é que dá pra gente fazer, olha, tô vendo o pessoal cair, que massa, O problema é que às vezes, galera, tipo, eu já controlei muito meu carro no céu, vocês já estão ligados, só que às vezes a gente perde o controle Ó, ó, às vezes a gente perde o controle e não consegue cair, mas eu já vi que tem como voltar já, na hora que eu vi que não tava muito alinhado, Eu já pensei, hum, dá pra eu subir por aqui, ó, dá pra eu voltar pra plataforma por aqui, por essa montanha Então eu venho aqui na montanha, de boinha e caio, eu passei um pouco mal nesse skill test? Passei, pessoal Passei um pouco mal? Muito! Vamos ver o que que vai rolar agora, clã Olha, mano, tava lá em cima e a gente fez aquela rampona lá, ó, olha o tamanho da rampona, gente Vixe! Muito gigante Ah, tenho que passar pela água? Nossa, tive sorte agora aí, pessoal De passar bem quando a maré baixou Passa o criador, Lipão Passa o criador de serviço, Lipão Não Fecha, fecha a rodovia Não Não Eu vou te rodar, mané Eu vou te rodar, mané Pega o checkpoint, pega o checkpoint Tô passando mal, tô passando mal É, mano, a parte mais difícil da cor Ô, louco, mano, quase que eu rodei Agora vai ser um salto insano aqui, pelo visto Uou! Será que a gente chega, pessoal? A gente vai cair na água, hein? Ah, mas chega de boa Chega tranquilinho A parte mais complicada mesmo foi aquela parte que não tinha checkpoint Eu acho que ele já fez de propósito Pra Né, tornar a corrida difícil Porque depois daquela parte Não teve nenhum obstáculo, assim, muito complicado Saca? Não é que aquilo foi muito complicado Ih, capotou aí, meu parque Tá passando mal, né? Passa mal, não Ih, rapaz, até ajudei ele Não pode ser Eu ajudei ele Não pode ser Eu ajudei ele Tamo junto, galera Segundão, acolimpão? Segundão comigo mesmo? Mano, olha só onde que a gente tá terminando Faz muito tempo que eu não venho aqui, ó Muito tempo mesmo, nesse local Ó, e... Yes! Tamo junto, gangue! É nóis! Pô, velho, a parte mais complicada foi aquela parte mesmo Não que foi difícil O problema, como eu já falei pra vocês antes Foi a falta de um checkpointzinho ali Porque aí a gente teve Tinha que voltar de muito longe Fazer todo esse círculo aí E até voltar lá Mas, deu pra passar, pessoal O... Não tem como competir Com o Lunatic Foi ele que fez a corrida Então como que eu vou competir com o criador, gente? E com o amigo dele que já fez a corrida Já testou Não tem, né? Não tem Então, pelo menos, ó Peguei a posição dele Fiquei em segundão Show de bola Ih, olha a galera caindo Caraca, quase, hein? Quase que o pessoal caiu Então, pessoal Ó, deixe muitos likes nesse vídeo Se inscrevam no meu canal, gente Clique no botãozinho vermelho aqui embaixo do vídeo Ó, no botãozinho Instraverse Porque todo dia eu posto 4 vídeos novos E vocês aí não podem perder nadinha Beleza, minha gangue? Um abração, então, aqui do Mano Lipão Até a próxima, hein? E fui! Tchau, tchau!